E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, olha só uma notícia aí que pegou todos agora pela manhã de surpresa aonde falece uma grande atriz aos 99 anos de idade e público se despede antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações do seu Washington Lisboa e deixe aí o seu comentário no final desse vídeo para fortalecer aí o nosso trabalho olha só, o público recebeu com tristeza uma notícia de partida de uma grande atriz pois é, ela que faleceu aos 99 anos de idade e se tornou conhecida por diversos trabalhos na televisão entre as produções mais famosas que ela participou estão grandes nomes e grandes produções do cinema e da televisão a artista começou sua jornada na TV trabalhando em um programa muito conhecido chamado de Hollywood One Television de lá em diante, ela foi chamada para trabalhar em diversas outras produções americanas que fizeram ser lembrada até os dias de hoje a atriz ainda esteve em trabalhos como séries Eu, a Patro e as Crianças no qual interpretou o papel de uma personagem também muito querida chamada Johnny uma querida empregada doméstica que trabalhou para os Kelly no total, ela possui mais de 115 trabalhos em seu gigantesco currículo ao longo de sua jornada televisiva a famosa conseguiu conquistar 5M Awards uma premiação muito importante no meio artístico ela começou sua carreira aos 30 anos e teve mais de 80 anos de jornada artística nas redes sociais uma enorme quantidade de admiradores da famosa e de seus trabalhos ficaram tristes ao saber de seu falecimento e deixaram mensagens lamentando o ocorrido Descanse em paz foi uma das mensagens deixadas por um fã Perdemos uma grande artista completou outro internauta em sua rede social informações sobre o velório e sepultamento da artista devem ser divulgadas a qualquer momento pelos veículos de imprensa americano olha só a artista que estamos falando aqui é a atriz americana Betty White que faleceu aos 99 anos de idade e se tornou muito conhecida por seus diversos trabalhos na televisão é isso aí pessoal não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo tchau tchau pessoal tchau